E agora vamos falar com ela, Simone Oliveira. Olá Simone, bom dia. Bom dia Edgar, bom dia Paulo. Eu começo o giro de hoje com notícias de Joatuba. Na BR-262, próximo a Joatuba, um homem de 43 anos morreu após um caminhão tombar. Conforme a concessionária Triunfo Concebra, o caminhão transportava 60 bois e seguia para Pará de Minas. O motorista não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente. A rodovia precisou ser fechada para a remoção do veículo e resgate dos animais que conseguiram sobreviver. Em Divinópolis, a Polícia Civil apreendeu um caminhão baú com calçados falsificados que estavam sendo transportados de Nova Serrana para a região do Brás, em São Paulo. O motorista, de 45 anos, foi autuado por crime contra a propriedade industrial. Os calçados apreendidos serão submetidos a exames periciais e a Polícia Civil solicitará autorização judicial para destruí-los. A investigação segue em andamento para identificar os responsáveis pela fabricação e distribuição dos produtos. Em Formiga, um grave acidente de trânsito envolvendo um caminhão e uma motocicleta foi registrado no bairro Nossa Senhora de Lourdes. A colisão deixou o motociclista ferido. No local, os bombeiros encontraram o motociclista consciente, mas desorientado, com sinais de traumatismo crânio encefálico e um corte na face. O condutor do caminhão, que saiu ileso, aguardou no local até a chegada da Polícia Militar. As causas do acidente não foram divulgadas. Eu encerro o giro de notícias de hoje, trazendo que em Poços de Caldas, no sul de Minas, um supermercado foi arrombado e furtado. Câmeras de segurança registraram o momento em que um carro em marcha a ré atinge a loja para facilitar a entrada do grupo. De acordo com a Polícia Militar, o caso aconteceu por volta das duas horas da madrugada. Os bandidos furtaram bebidas e mil reais em moedas. De acordo com a Polícia, um homem de 21 anos foi preso em flagrante. A Polícia Militar segue em busca de identificar e localizar os outros suspeitos do furto. Simone Oliveira, para o Jornal da Onda.